Alta, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Kappa Games, quem me conhece, eu sou o Kappa Neste momento tenho andado um bocado ocupado, neste caso, de entregas ao futebol Entregas, neste caso, no Tetsch Render Dentro de um breve vou deixar a review, mal chego ao fim do jogo, estou a tentar completar Mas o jogo com tanta coisa, mas tanta coisa, que não é só que cheguei ao capítulo 3 do jogo E porque o jogo, tanta entrega, tanta entrega, acabamos de poder tirar 5 estrelas sempre em cada base Por isso, está a demorar um bocadinho, já cheguei ao descer capítulos E vamos ver como é que o jogo tornei, para já todo custa bastante, o jogo está engraçadíssimo Boas pessoal, passem na loja mais dois jogos, onde é que vocês podem encontrar jogos de retro atual E os jogos que estamos a jogar aqui no canal É uma excelente loja, tem um bom atendimento e além disso, podem ajudar com o canal ou lá a comprarem jogos Link de baixo na descrição da página do Facebook da loja, obrigado a todos Agora vamos falar das novidades Um bico ao canal, o que é que está, o canal teve um bocado parado, o que é que tem de parar um bocadinho, etc O que é que vai votar e o que é que vai retomar Pessoal, eu estive aqui a tentar arranjar material para melhorar não só a qualidade dos vídeos Também nas gameplays e etc, por aí fora, estou à espera de algum item para mim Estou a ver se eu venho, o mais recente possível, etc E também motivos pelo trabalho Eu não tenho conseguido tentar fazer o conteúdo que fazia diário nele, não é? Mas isto vai voltar outra vez, as séries vão continuar, o Castle Avena voltou outra vez E eu só vou ter uma série diária ou até acabar a gameplay do Castle Avena E depois retomo outras gameplays, outro jogo qualquer, etc Vai voltar também a série que estava, que era Death Space, que é um subscrito a escolher Mal a cabo também o Castle Avena, que é um bocado que enche muito a gameplay no canal Por isso, houve mudanças de regras no YouTube Agora parece que o YouTube, antes que cria Family Friendly ou Kid Family, etc Que é um só produzir conteúdo mais para criança Mas agora parece que o YouTube mudou, agora quer mais conteúdo Só rentabiliza quem faz produz conteúdo de adultos, neste caso Então o meu canal é praticamente para adultos, não foi Não muda nada, mas vai afetar canais, por exemplo, mudar muito a temática Ou começar a ficar Family Friendly ou o conteúdo para mais infantil Então neste caso, o YouTube vai recomendar assistidos mais para o YouTube Kids Que é uma aplicação, acho que todos os pais, a responsabilidade dos pais dos miúdos devem assistir o YouTube Kids É só sacar a aplicação no telemóvel e no tela E os miúdos assistem ao YouTube, ainda estarem assistindo o YouTube Que é mais para adultos, que é mais informativo adultos, neste caso O YouTube considera adultos a partir de 13 anos para si O conteúdo do meu canal é visto sempre com maiores de 18 anos Por isso, o meu canal é considerado para adultos e eu puxo para adultos Por isso, é um conceito que eu recomendo Se vocês fazem conteúdo mais para adultos, vocês continuam a rentabilizar Se fizerem conteúdo mais para infantil, vão perder maior parte da rentabilização E então vai prejudicar esses YouTubers Depois também que vamos aí a nova regra do YouTube Que engloba, não é uma nova regra Se a existir incluído no YouTube, que é, se os canais não forem Benefícios para o YouTube ou para o Google Neste caso, não deem guito ao YouTube O YouTube pode-vos apagar Em qualquer momento, etc Apagar, mas isto já é uma interlima que já estava nas próprias redes do YouTube Que consiste nisto Se caso, não deem guito ao YouTube Não é o Google, etc Mas não engloba que vai começar a apagar os canais todos pequenos Não, 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 não praxas Era uma cena que já existia nas regras E eles agora quiseram simplificá-la melhor E explicar melhor Neste caso, opa, vamos lá ver Pode ser que o YouTube mude e até Faça alguma coisa estranha, etc Até que lá é sempre que peça-me qualquer coisa Mas vamos agora falar agora as novidades aqui no canal Também um bocado aqui no Notícias Vamos lá falar também Novidade no canal Eu vou fazer um vídeo A falar sobre os oito anos da X-Box Que é uma plataforma que eu adoro muito E gosto muito de falar Tenho muitos jogos até E tenho bastante jogos E adoro essa plataforma Vou fazer um vídeo a falar sobre os oito anos O que é que me fez comprar a consola Alguns títulos que eu gostei E ainda gosto até hoje E o que é que me fascinou naquela consola Vou falar disso num vídeo Sobre os oito anos Vou fazer também um blog A falar de uma corrente Onde é que vou adicionar alguns YouTubers A falar o que é que me fez ser colecionador Atenção Foi graças ao vídeo do Pixel sim Que eu vi dele O que é que me fez ser um colecionador Que aqui eu vou criar uma corrente Porque acho engraçado O tempo é que ele fez no vídeo dele E então eu disse Vou fazer uma corrente Acho engraçado saber-nos a história por trás O que é que nos faz ser colecionadores E o que é que nos fascinou ser colecionadores Por que é que não somos colecionadores Eu não me considero um colecionador Eu considero-me um gamer E fui colecionando Por, como é que é que é que explicar O jogo foi ficar-me na prateleira Neste caso Fui jogar-me os jogos Conforme ia comprar-me-os E concordo plenamente com o Pixel Que só compra aquilo que pudes jogar E praticamente foi isso E fui acumulando, acumulando, acumulando Vários jogos ao menos dos anos Eu não pareço, mas já tenho quase 40 anos e então foi acumulado, acumulado, desde os anos 80 até os anos 80, 2000 e por aí agora. Claro que houve muitos jogos entre mim e até me arrependi, faltava até da coisa e depois é as memórias e as lembranças que nós temos a nostalgia de jogar esses jogos, como nós jogámos na nossa infância, trazer a história que estava por trás e etc. Por isso é que algumas vezes a mim não é questionário, eu quero voltar a jogar, alguns jogos jogavam na minha fase, tentá-los arranjar, voltar a jogar e transmiti-la para vocês. Praticamente é isto que também o Pixel falou no vídeo, vou deixar o link no vídeo dele na descrição e vou falar sobre esse tema melhor, mais aprofundadamente. Pessoal, eu estou de volta, espero que vocês cumpriam a ausência do Kappa, vou trazer muito conteúdo e melhor ainda cada vez mais, quero para vocês também estarem aqui a assistir e etc. E verem lá e por aí a fora. Agradeço muito o apoio que vocês têm me dado até hoje. Vem o sorteio de 2300 subscrevidores sobre duas das cartas do Kid Icarus, como prometido, é bom sortear e boa sorte para toda a gente nesse sorteio. Espero que curtam e continuem esta viagem no nosso canal, que é o Kappa Games, que é de videojogos e também algumas vezes temos a Sofia Playstar, porque minha mulher que faz o vídeo também comigo, ela vai jogar alguns jogos, ela não quer dizer que ela não é uma gamer que joga diariamente, mas gosta de jogar alguns jogos e etc. Pessoal, daqui é tudo, espero que vocês curtam aqui o blogzinho. Um blogzinho só para falar mais ou menos o que é que se vai vir daí, o que é que vai vir para a frente, o que é que vamos trazer de novo, as melhorias que se vai fazendo no canal e também tentar nós também aqui informar os nossos subscrevidores, o que é que está para vir e o que é que vai vir. Os podcasts vão continuar na mesma e infelizmente, é dependendo também da cenário ou eu e do Vitor, vamos trazer convidados e etc. Para entrevistar e ir por aí fora, vamos continuar na mesma, da show must go on e vamos continuar por aqui. Alguma coisa, alguma dúvida, contatem o Kappa tanto no Facebook como no próprio Youtube. No Youtube eu estou um bocado alisando para comentar porque é só quase em casa que comento. Mas se vocês quiserem falar mais no Kappa Games basta o Facebook, adicione que eu estou sempre lá e respondo qualquer coisa. O Kappa fala sempre com vocês e está sempre aqui, alguma dúvida, seja o que é que for, tutoriais, etc, dicas para jogos, como é que se passa um jogo, ou estão empancados no jogo. Tudo o que tem a ver com jogos, eu estou cá e vou falar sobre jogos, meus amigos. Isto é um hobby, é uma paixão que eu gosto de videojogos, são muitas artes marciais, mas esta é uma paixão que é um hobby que adoro jogar videojogos que depois tem a minha outra paixão que é as artes marciais, que é outro tema. Daqui é tudo, Kappa Games Off, fui e até à próxima, my friends. Fui, yes. Olha, não se esqueçam, passem no canal do PixelStube e subscrevam o canal dele porque ele é um canal excelente. E também passem no vídeo, no vídeo não, no canal do Vida, que é brutalíssimo também. Ele fala sobre as suas cenas de futebol e fala também dos jogos que ele compra para a 3DS. Brutalíssimo também, passem lá. Fui, até à próxima, Manel. E não se esqueçam de subscrever um comentário e deem um like aqui ao canal do Kappa Games. Fui, Manel. Olá, pessoal. Aqui é Kappa Games. Se gostarem aqui do canal do Kappa Games, não se esqueçam de subscrever e vejam mais videos aqui e séries do canal do Kappa Games. E Kappa Games Off, my friends. Fui.